Mano, olha esse tufo de cabelo, velho. É um tufo de cabelo que fica, sei lá, um tufo. Gente, não mostro a minha privada porque quebraram ela. Sabe quem quebrou? Tira essa toalha que tá podre. Mano, desde que a gente tá começando o vídeo de banheiro. Mano, nós é... tem que ser podre. É roots, roots. Vai. Mano, tá muito eco dentro desse banheiro. Ué, então faz... Fala, galera! Esse é o Raibu Go! E esse é o Convidados Jogam! Ah, eu queria muito que fizesse o Tec. Daqui eu faço, ó. Não. Dá, caceta! Não, não faz em mim, eu não faz em mim. Vamos fazer no câmera. Ai, 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 parou, ai! Bom, hoje a Bia vai jogar um jogo de terror que é Outlast 2. Ela jurou que não vai ter medo de jogar e vai jogar... Não jurei nada, tá? Só pra deixar claro. Eu falei que eu tô com medo. Posso fazer as apostas? Diga aí no comentário quantos minutos você acha que ela vai conseguir jogar desse jogo. Eu acho que é muito difícil. Treze minutos? Treze minutos e... Eu acho que é o primeiro... Bom, gente, então agora a gente vai começar a jogar o jogo Outlast 2. Deixa eu começar a gravar a tela nesse exato momento. E... Eu tô com medo. É isso que eu tenho a dizer. Tô com medo, eu nem começou ainda. Eu vou ensinar, eu vou estar aqui do lado ensinando ela a jogar. E esperando que ela tome os máximos possíveis. Aperta aí em começar o jogo. Aqui? Não, ali, ó. Ali o mouse. Mano. New Game. Não, New Game, isso. Ah não, me mudou! Não, é, tem que ir no mais difícil. Ah, aqui eu boto. Sim, yes, yes, yes. Tô com medo. Só vai dando ok. Eu não tô olhando nada, tá? Não, não. Ai, caceta. Que? Ai, tem a focinha! É a focinha do quarto. Eita porra! Eu estou no helicóptero, vou aguardar. Parece que o helicóptero vai cair. Eu não pensei sobre ela em tempos. É sério. Oh! Ah! Nós perdemos o helicóptero! Porra! 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 Tem de nada que aconteceu! O helicóptero caiu! Outlete! 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 Vai, 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 vai! Começou! Vai o quê? Vai, agora é você! O que que eu faço? Ó, aqui você anda, ó. W vai pra frente, S volta, A vai pra esquerda e D vai pra direita. Então você coloca aqui, ó. Você vai andando por aqui, ó. Ai, Bruno! E isso daqui é o mouse, é a sua visão, ó. O que que eu tenho que fazer? Qual é o meu objetivo? Ué, você tem que ir andando! Mas eu vou levar um susto! WSD, Bia! Pera. Só abri o arco. Ouvi um barulho pra cá. Eita! Tem um cara! Eu sigo ele? Tem, tem que seguir ele. Ah, meu filho, espera, né? Não dá pra correr nesse negócio. O cara tá indo mó rápido, eu perdi ele já. Tô com medo. Tá escuro. Eita! Nossa, eu fiquei surda depois desse bagulho. E agora? Eita! Tá tudo preto! E agora? Acho que virou a tela. Por que que não dá pra eu não ver a visão? Calma, só levanta. Checai o helicóptero. Aqui eu era um sonho. Podre. Aperta várias vezes. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Nossa, meu, essa câmera é boa. Ela caiu do helicóptero e não quebrou? Caramba! O que é uma foto de moto é essa? Ah, tá gravando. Aqui, você tem que gravar o acidente. Você caiu do helicóptero, você tem que gravar pra postar o vlog. Ai, que... Que isso? Olha, se você ficar usando a sua câmera, você não vai acabar a bateria dela. Tá, mas eu não quero ligar ela, ela tá ligando sozinha. Tá, aqui ó, com o botão direito que você tira essa. Ah, tá. Ai, você tem que seguir essa trilha aí. Mas eu vou levar um susto, certeza. Ó, agora o que que você faz? Usa a câmera, aperta o botão direito, aí você aperta o F, que aí vai ligar o modo noturno da câmera. Só que você tem que ficar cuidado porque ó, a bateria acaba da câmera, vai. Ah, Bruno, você tá brincando, né? Eu vou entrar numa caverna! Ai! Não aconteceu na caverna. Ah, não. Vai acabar a bateria! Tira, você tem que tirar, você tem que ir tirando isso. Vai! Agora! Vai indo! Eu tô vendo um bairro de porta. É, cuidado! Ai, que dor! É uma vaca? Ah, coitada. Eita! Vai, pra cá, pra cá, pra cá, pra direita ali ó. Que isso? É um cara, cuidado, ele não pode te ver, se ele te ver ele te mata. Ah, ele me viu já, ferrou. Deixa eu me esconder aqui. Eu sou muito bólios quando esconde. Vai, continua dando pra frente. Mas ele... Não grava! Cadê? Você sabe que tem a voz de uma mulher? Tô! Ai, abriu uma porta. Fechou. Eita! Ai, tem um cara falando no meu ouvido. Sai, capeta! Essa era a mulher que tava gritando? É um bebê! Ai, tá muito escuro. Liga a câmera, aperta o F. Isso, vai, vai andando. Cuidado pra bateria não acabar. É, pra acabar você não vai enxergar mais, aí tu não tem saída. Aí, tem que passar por dentro lá. Abre meu filho! Não, é na janela, é na janela. Aí não é a janela. Não! Aí, aí. Não aconteceu nada. 6 minutos e 37. Não tô meio assustado. Ah, eu tô indo bem. Vai, vai, vai. Pula. Mano, essa é um monte de pássaros. Eu não tô sendo aqui de mim. Pede espaço. Isso aí. Eita, vamos fazer uma missa aqui? Algumas portas dá pra você trancar. Ó, vê se não tem bateria em cima da mesa. Às vezes tem. Pra você colocar na câmera. Tem um milho. É, no milho não dá pra você montar. Tem uma luz no fim do túnel. Mas liga-se. Eita. Pera. Mas tá linda a casa. Veio uma beira no meu ouvido. Que isso? Bebês. Ai, eu vou chorar, meu. Tô pisando nos baby tudo. Você vai aparecer uma velha. Você tem que correr dela. Você tem que virar as costas e correr o mais rápido que você puder. Senão ela vai te matar. Ai, essa velha tá falando. Pra que lado eu tenho que ir? Mano, eu não sei. Você vira a câmera muito rápido. É pra ir, é pra ir, é pra ir. Ela tem o olho vermelho? Porque eu acho que é agora. Não, é fogo só. 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 Ai, Bruno, aqui é o fogo, beleza, eu me localizei, ela tá ali. Vai, corre, vai, Bruno! Vai, 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 ela tá tranquilo! Vai, Bruno, para disso! E agora? Eu não tô entendendo a graça. Vê se ela tá aí, vê se ela tiver aí, se ela tiver aí, você corre. Já fica, eu tô até suando, tô suando. Não tá, não tá, não tá, pode ir, pode ir. Abre, abre, por favor, abre! Alguém grita no meu ouvido! Caraca! Mano, que susto, velho! Eu acho que você tá voltando tudo do começo. Eu não sei lá se tá. Essa velha tá falando na minha orelha, tio. Nossa, mano, ela voltou desde a outra parte da Bruna. Não é, ó, o fogo. Não, tá, então, agora acho que ela vai aparecer aqui de novo. Ela vai. Se prepara, cara. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Não tá, não tá, não tá! Vai! Não tá, não tá, pode ir. Não, tem que passar aqui por baixo. De novo, esse susto. Ela vai aparecer atrás de mim agora. Eu sei. Agora, não está aí. Mas ela vai estar livre, eu não sei que ela vai estar. Vai passar o fogo. Eu vi um buraco, eu acho que você tem que passar rápido pelo buraco. Calma, pera, vai. Eu vou levar outro susto dessa filha da rua. Eu acho que é CTRL ou C, eu vou ficar com a mão nos dois. Vai, vai, vai. Ali, 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 rápido, rápido, rápido! Vai, 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 vai! Poxa, alguém vai pegar mais água pra mim, eu tô aceitando, tá? Ai, essa velha tá falando no meu ouvido de novo. Eu vou levar um susto, com certeza. Eu tenho que abaixar. Eu vou cair. Ah! Ah! Olha, olha, porque tem um cara aí, ó. Se você apertar o V, você escuta se está o cara só à direita ou à esquerda, ó. Você está vendo? Ele está vendo a sua esquerda, ó. Para de cuscar. Nossa, meu amor, eu vou ficar com torficolo de ficar desse jeito. Vou pra lá, né? Acho que é. Puta, fogo de cara. Olha, 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 olha. Vai, vai, vai. Vai, corre, Bruno! Correndo. Esquerda, sei lá. Eu não sei correr esquerda. Não, vocês estão ensinando o rumo. Não! Não, eles estão ensinando o rumo. Liga a câmera. Vai, bebe. Tirei! Ai, é isso aí! Ai, é isso aí! Ai, é isso aí! Ai, não foi! Ah, eu vou pro Mike anexo. Agora ferrou. Nossa, meu, parece aquele bagulho de... castelo, de terror. Vai, abaixa. Vai, abaixa você. Contra. Vai. Tá com a tua cara na frente. Vai, vai, vai pra frente. Pra frente, Bia. Não tem saída. Olha. Tô vendo a mulher falar. Sai. Corre, corre, corre. Que? Ou pra onde? Corre, pra trás, corre, pra trás. Vai, bolsa, vai. Vai, vai. Corre, 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 corre com ela. Eu não consigo. Corre, corre, corre atrás dela. Vai, vai. Parece aquele jogo lá. Tempo Run. Ih. Ela tá com cólica, tá tigando. Dói. Ela tá grávida. Tá com diarreia. É porque ela tá tudo assim, ó. Ela vai parar na moita pra fazer cocô. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gosta de canal da Bia, vai lá. Porque saiu vídeo no meu canal com ela também. Se você gostou do susto que a Bia levou, então deixa o seu like. Eu acho que vale a pena. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Bia também. E aí, eu tô traumatizada. Eu vou dormir na cama da minha mãe. Ela vai dormir na casa da Bela. Porque ela ficou com medo e ela acabou de pedir pra dormir na casa da Bela. Na verdade, ela é uma metronça. Hã? Vai jogar aquele jogo, então? Bom, gente. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. E... Tchau. Ô, eu tô pensando eu indo pegar, tipo, balas no meio da noite, a velha. Lá na cozinha. E aí, eu tô falando 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 eu tô